Estamos aqui no ginásio João Castelo e comigo a Gi Rolim, que é diretora do Projeto SEAC. E vamos falar então da participação do Projeto SEAC na 4ª Copa Timonense de Futebol Society. Gi, como é que está então a participação do projeto das meninas aqui de Caxias nessa Copa? Bom, como é do conhecimento de todo mundo, a SEAC sempre presente nas competições, tanto em Caxias como fora. E nós estamos aí na Copa Timonense de Futebol Society, organizada pela amiga Nélia, lá de Timó, Secretaria de Esporte. Um grande abraço para ela e para todos. O projeto tem desenvolvido bem o seu trabalho, mas infelizmente no jogo de estreia a gente não saiu tão bem assim no jogo. Tivemos alguns problemas em relação a campo, que os campos estão em manutenção nesse período chuvoso e está dificultando muito esse nosso trabalho. Mas estamos aí, tivemos a nossa primeira participação, não foi o jogo que nós esperávamos, não foi um jogo bem jogado pelo time, percebemos a questão física das meninas. Mas o nosso próximo jogo será dia 27 e eu acredito que vamos fazer um bom jogo e ainda temos chance de classificação, ainda temos cinco jogos pela frente. E eu tenho certeza que a nossa participação também será bem positiva nessa competição de Societe Antibon. E, portanto, a Gi Rolim, que é presidente do projeto CEAC aqui de Caxias, que trabalha com o esporte feminino, com futebol, futsal, também o Futebol Society, e voltamos aos estúdios.